Quando eu tirava algum agudo, eu fazia... Porque a fenda ficava trelando... Eu tenho um episódio muito engraçado. Eu e a Solange, há um tempo atrás, eu estava na Tropicália. E era uma quarta-feira, não lembro o nome da casa de show agora, que a Solange ainda fumava na época, há muitos anos atrás. E aí eu convidei ela para cantar comigo, Imortal. E aí foi, e a gente todo mundo bebendo, e ela bebendo, e eu também bebendo. Deu fé, metade da música, a Solange deu uma aguda, eu olhei para ela assim, eu disse, vou deixar não. Aí fui mais. Aí ela pegou, acho que olhou para mim e disse, vou deixar também não. Pá! Cara, ficou a gravação. Um colega meu que tinha, eu perdi essa gravação, mas é muito, é muito hilário, é muito hilário, porque fica eu e ela, vai! Vai, 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 vai! Um é muito top, muito top, muito top. Ó, se tiverem esse vídeo por aí, por favor, me enviem, que isso me interessa. Não, o vídeo não tem, mas tem áudio. Isso me interessa demais. Muito show. Não foi na live não das meninas? Não, não foi não. Não foi não, né? Não foi no rolê de vocês, né? Muitos anos atrás, a Solange hoje, ela odeia, assim, real. Estou viajando. Estou viajando. E existe essa... Existe então esse carinho entre vocês, assim? Sim, a Solange, de vez em quando, quando ela faz as coisas dela, ela me convida para ir lá na casa dela e tal. Eu acho ela... O chá da sol. Eu acho ela incrível, cara. A gente fala de vez em quando. Ela é a sua solidariedade. Inclusive, amanhã, sete horas da noite, tá, gente? Sete horas da noite. Solange. Ou eu pisei aqui em Fortaleza. Salvador é, ouço, né, cara? É em Fortaleza. Aqui em Fortaleza. E ela... Eu estava com uma palavra para falar de Salvador, por isso que eu embolei. Eu pisei aqui em Fortaleza, cara. A Solange é sinistra, cara. Ela é de Deus mesmo. Ela é da hora. E eu tinha essa... Eu tinha na minha memória isso. A galera me falava muito. Vocês são um dos nomes mais pedidos, assim. Do forró é, né? É ela e você. Muita gente pede... Para os análises? Não é... Tu sabe, Mara, que não é mais análise, tá? Ai, não? É só uma comentar mesmo na galera da voz. Você sabe que acabou. Não é mais análise. A análise é a primeira vez, né? É, já foi. Aí a galera começa a pedir. Por quê? Porque eles querem ver comentando sobre a mala, sobre a Solange. Sobre o que eu fiz, né? Ah, tá. Entendi. Eu digo, cara, como assim? Descorre aqui um pouquinho, viu? Que eu estou cansada de ficar assim. Pode puxar, meu. Pode puxar mais essa cadeira. Ela pode fechar mais aqui, tá? Tá ótimo. Tá bom demais. Mara, tem uma alavanquinha aqui, ó. Se ela sobe aqui, ó. Tá bom, sim. Ah, o encosto. Ele vem mais. Tá ótimo. Deixa eu pôr o microfone aqui pra ela, aqui, ó. Pode ficar à vontade. Encosta, encosta. Encosta, relaxa. Tô gorda aí. Olha aí. Você tá em casa. Você tá em casa. Como é que tá aqui? Olá, como é que tá o tórax? Tá massa. Conclui, cara, teu raciocínio. Rapaz, é isso que você tá falando. Você tá falando que o pessoal não pede mais análise. Eles pedem... É, não é mais. Eles querem só um vídeo sobre vocês. Pronto. E isso é um comportamento da galera daqui. Eu vejo que lá pra baixo, não. Eles querem saber mesmo se o cara cantou bem ou não. Se canta bem, se não canta, né? Aqui, não. Às vezes, eles nem sabem o que eu falei. Tem dias que eu falei. Por exemplo, assim, pô, o cara aqui, a Solange saiu, a Mara aqui, rateou um pouquinho aqui e tal. Eles nem ouvem mais isso. Ô, professor, valeu, não sei o que, pelo vídeo, sai espalhando. Que legal isso, cara. Isso é bom. Isso é... Isso é outro nível de... É, e... Em relação a esse negócio de pedido, até no podcast tem isso também. Os nomes mais pedidos que eu sempre escutava era Mara Pavanelli, Yarache... Yarache... Silvânia, entendeu? As pessoas só pedem coisa pouca, né? As pessoas só... Nossa! É só pedido fácil. Tá bom, galera. Vai rolar. É bom, é bom. Mas vai dar certo. De pouquinho em pouquinho, dá certo. Mas tá. Ô, Mara, qual foi a... A música que você acha que mais te marcou na tua vida? Planeta de cores. Planeta de cores. Beleza de cores. Planeta de cores. Essa aí foi a que ficou conhecida, né? Forra das antigas. É que eu fiquei conhecida mesmo, foi essa. Você chegou no barzinho e falou assim, cara, coloca o Forra das Antigas. Não, todo mundo, em toda cidade. Todo mundo, em toda cidade. Seja aqui no Nordeste, no Sul. Pra gente vai... Tem que cantar. Norte, Tocantins, Belém. Mesmo em silêncio. A gente tem que fazer uma pergunta. Faça! A gente tá fazendo pra quase todo mundo, né? Você já faz essa pergunta. Qual a sensação que você tem quando você chega pra fazer um show e lá tá todo mundo cantando sua música, velho? Que é um... Deve ser um negócio muito absurdo, mas pra você, o que você sente ali no momento? Tá doido, você é bom demais. A gente sente um friozinho na barriga e a gente fica bem feliz mesmo. Porque é... Nosso trabalho deu certo. Então a música fez chegar no ouvido das pessoas. A galera gostou e tão reproduzindo, né? Porque então a gente fica muito feliz. Eu acho que é isso. Felicidade. E você compõe, Mara? Sim. Tem alguma composição sua que é um estouro? Estouro, assim, não sei. Mas que todos os meus fãs cantam. Aquela que eu postei no Rio. Minha mãe escuta pra caramba aquela música, cara. Aquela ali é quem perde é você. É do Renato. Ah, é dele, né? É. Do Renato. Eu pensei que era tua composição dessa música. É, não. É, é isso que eu perguntei. O que eu vejo no DVD, tô com violãozinho e tal. A gente tenta. Escrever é diferente, né? É. Eu tenho umas... Deve ter umas 20 por aí. Ou escreveu bastante, até. Escreveu bastante. Mara, tô satisfeito com o teu gosto, cara? Tô. Graças a Deus. Olha isso, é raridade alguém falar, hein? Tô. Tô, sim. Acho que é porque eu não tô à frente, não. O pessoal acha que eu tô fazendo isso pra analisar, não? Será? Não, cara. Não tem isso, não. Não tem, até porque a gente tá conversando, não. Eu não tô analisando a voz dela. Né? É. É. Mas é uma pergunta que... Quem é que faz essa pergunta? O quê? De o quê? Chega um artista, você tá satisfeito com a sua voz? Cara, eu sou... Ah, porque tem, tipo assim... Acho difícil. Talvez... Se ele tivesse me perguntado isso na época que minha fenda mesmo deu o problema, eu teria dito que não. Tem um monte de gente que não é satisfeita com a própria voz. E hoje tá? Você resolveu, né? A parada da fenda. É. Tá tudo certo. Foi adaptando. Fui logo atrás, fui logo atrás, quando eu tirava algum agudo, porque a fenda ficava trelando, e eu, meu Deus do céu, sempre pode ter alguma coisa errada. Aí quando eu fui no Torrina, aí ele falou, tá aqui a fenda, ela tá aberta, aí ele analisou, porque tinha uma bolinha vermelha ao lado, achando que era alguma coisa, mas não era nada. E aí ele falou só fortalecer mesmo e pronto. E qual é a rotina de fortalecimento? Eu faço só os exercícios que a Fono passou, só isso mesmo. Tudo certinho, eu não faço nem a mais nem a menos, eu faço de acordo com o que ela pediu. É tanto que aí tu falta até ir lá pra poder ela passar, que já mudou o estágio, né? Digamos assim. Sensacional. Deixa eu contar uma história de bastidor pra ti, que eu lembrei agora. Vai. Leandro postei esses dias um vídeo, antes de ontem, de quando eu comecei a cantar, né? Não sei se tu chegou a ver, que era muito ruim, assim, muito... Eu era bem fora da afinação total, total, né? Pessoa que nunca cantou na vida. E eu fui no estúdio em 2017 de um cara chamado... É um Miguel. Miguel? Michel, sanfoneiro. Michel. Michel Marques. Filho do Pedrinho Marques, foi. E aí ele tava mexendo na minha voz, afinando, puta, no lugar, o Totone lá, né? Eu vendo, eu... Aí eu falei assim, ô cara, você acha que precisa disso aí? Eu ruimzão, né? Mas eu... Eu tinha medo de ficar robótico, né? Ele, cara... Ele falou isso pra mim, Mara. A única pessoa que grava aqui, que eu não afino a voz, se chama Mara Pavanelli. Ele falou isso pra mim. O pessoal diz isso. É tipo assim, quando eu chego no estúdio, é tipo assim, às vezes tem gente que passa uma hora, uma hora e meia, duas horas gravando uma música. Eu acho que chega, eu passo só uma vez pra checar o som e aí já vou. Não tenho, graças a Deus, essa facilidade de estúdio. É muito bacana. Quem dizia muito isso também era o James. Que hoje tá lá no... Então é uma história conhecida, hein? É. É.